Muito obrigado Sr. Presidente, cumprimento os Srs. Ministros, Srs. Secretários de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Voltando um pouco àquilo que era o foco do debate e a questão que a Sra. Ministra agora até estava a referir dos apoios aprovados aqui no Parlamento, se houver alguma dúvida ou algum problema, e isso não foi dito aqui ainda hoje, é porque o Governo inaugurou uma forma de atuar que nunca tinha acontecido até hoje, que é alterar decretos-lei que estão em processo de apreciação parlamentar no Parlamento, com processo de apreciação parlamentar em curso, ou seja, alterou normas que o Parlamento, dentro do seu direito constitucional, estava aqui a apreciar e que obviamente poderia rever, e portanto houve artigos que foram alterados ao mesmo tempo por duas instâncias. Agora, isso é um profundo desrespeito do Governo pelo Parlamento. É bom que se tenha a noção de que se há uma função fiscalizadora do Parlamento, que entre outras coisas permite a apreciação dos decretos-lei, se há uma função legislativa do Parlamento, que entre outra coisa permite alterar esses decretos-lei do Governo, o Governo, se a meio desse processo altera as circunstâncias, obviamente que é responsável por qualquer confusão que possa daí resultar. Aliás, os diplomas, deu-se o caso extraordinário dos diplomas estarem ao mesmo tempo para promulgação do Sr. Presidente da República, as alterações feitas pelo Governo e as alterações feitas pelo Parlamento. Isto de facto não devia ter acontecido, e o Sr. Ministro da Economia tem toda a razão. Há uma lógica de respeito institucional, não é só de diálogo, Sr. Ministro, é de respeito institucional. Quando o Parlamento está a apreciar um decreto-lei, o Governo naturalmente deve respeitar o fim desse processo e, eventualmente, a seguir, tem todo o direito de dele discordar e de usar a sua intervenção. Não tem direito de respeitar o Parlamento e querer a meio fazer alterações para tentar evitar que o Parlamento cumpra a sua função. E, convém esclarecer o seguinte, da parte do Parlamento, não houve nenhuma alteração de formas de cálculo, nenhuma alteração de formas de cálculo. Posso dizer isto dez vezes, Sr. Ministra. Sr. Ministra, nunca conseguirá dizer que a alteração de um valor de referência é uma alteração da fórmula de cálculo. Não é. É uma alteração de um dos fatores e não da forma, de um dos fatores. Altera-se o ano e, portanto, não se alterou a questão, e o Sr. Ministro até pode dizer, essa alteração do ano, orçamentalmente, causa um prejuízo brutal. Pronto, então vamos fazer esse debate. Então vamos fazer esse debate. Esse seria um debate sério. Agora, dizer que se alterou a forma de cálculo não é. Não é um debate sério porque isso não existe. O que existiu foi, efetivamente, alterar um ano de referência e, consequentemente, o valor de referência para o cálculo, necessariamente. Depois, a questão dos apoios contributivos ou não contributivos. Eu confesso que fiquei perplexo quando ouvi a Sra. Ministra dizer na conferência de imprensa que isto causava injustiça entre beneficiários por causa de uns serem de regime contributivo e outros serem de regime não contributivo. Quais são os do contributivo? Quais são os do contributivo relativamente a estes apoios? Não, houve. Houve, Sra. Ministra, e com toda a franqueza, tem que se dizer, ainda agora na intervenção, isso foi dito também, convém que não haja da parte do Governo, por muito que discorde daquilo que foi aprovado no Parlamento, por muito que queira recorrer ao Tribunal Constitucional, que não haja aqui uma tentativa de, numa circunstância tão difícil, numa circunstância tão dramática, dar a entender às pessoas que o que está em causa é uma coisa diferente daquilo que está em causa, dar a entender às pessoas que há aqui um conflito entre beneficiários quando não há nenhum conflito entre beneficiários e dar a entender às pessoas que efetivamente podem vir a ser prejudicadas pelas medidas que o Parlamento aprovou. Isso, sinceramente, numa altura como estas, não é normal ver um Governo a ter esta atitude. O Governo pode ir para o Tribunal Constitucional à vontade, tem essa legitimidade, mas dizer aos beneficiários, a pessoas que estão aflitas. A pessoas que estiveram em casa este tempo e que, por vontade do Governo, se o cônjuge tivesse em teletrabalho, essa pessoa, estando em apoio à família, não tinha direito ao apoio. Por vontade do Governo, não lhe estou a dizer isto aqui hoje. Não disse isso quando o CDS fez a proposta, que foi aprovada neste Parlamento, para que deixasse de ser assim. Eu disse isso em todas as audições que tivemos aqui, desde o início desta situação, que era impossível, disse-o sempre, era impossível considerar que uma mãe ou um pai que estão em casa a prestar apoio à família com os seus filhos deixam de ter direito ao apoio só porque a mãe ou o pai, o outro progenitor, estão em teletrabalho. Como se o teletrabalho fosse uma coisa menor e permitisse o apoio à família ao mesmo tempo. E, portanto, já mais ninguém precisa dar apoio à família. Porque, obviamente, se percebe que quem está a trabalhar em casa tem 5 ou 6 colos por dia, reuniões, tem as suas obrigações de trabalho, obviamente, que ainda está em perfeitas condições, segundo o Governo, de apoiar os seus filhos e de acompanhar as aulas. É que é isto que está em causa. Os filhos quiseram divergir e dizer que estava em causa. Em primeiro lugar, uma lei travão que o Partido Socialista podia se ter lembrado disso. Eu não sei porque é que o Partido Socialista não recorreu para o Tribunal Constitucional, e vou-lhe já citar, Sra. Ministra, porque é que o Partido Socialista não recorreu para o Tribunal Constitucional dos projetos aqui aprovados na Assembleia da República. Um segundo que eu vou já encontrá-los. Do projeto-lei. Da lei que resultou da aprovação do projeto-lei 258, que garantiu a gratuitidade da linha do SNS 24. Do projeto-lei 431, que garantiu medidas de apoio às empresas itinerantes de diversão e restauração. E do projeto-lei 432, que cria um regime especial de incentivo à atividade desenvolvida pelas feiras e mercados. Todos eles aumentaram a despesa. Estes três projetos aumentaram a despesa. Sabe por que é que o Governo não recorreu para o Tribunal Constitucional? Porque o Partido Socialista votou a favor destes projetos. Ou seja, o critério é este. A lei travão aplica-se desde que o eventual aumento de despesa não tenha sido aprovado pelo Partido Socialista. E, portanto, o que está aqui em causa não é um aumento de despesa. É uma birra do Partido Socialista. E isso é que não é aceitável. Porque essa birra do Partido Socialista não é contra os partidos que aqui apresentaram as propostas e contra a sua aprovação. Essa birra do Partido Socialista é contra os progenitores que estavam em casa em apoio à família e que, segundo a vontade do Partido Socialista e do Governo, não tinham apoio. Quanto aos trabalhadores independentes que eram prejudicados por não terem tido, como já foi hoje aqui dito, o mesmo da parte do Governo, a mesma consideração que tiveram, por exemplo, nos apoios às empresas, alterando a questão do ano anterior para ano anterior ou 2019. Porque, obviamente, é diferente o ano anterior ser 2019 ou 2020. Vir aqui dizer, ah, mas nós mantivemos a mesma coisa. Continuámos a dizer que era o ano anterior. Pois, acontece que entretanto passou um ano. E, portanto, o ano anterior já não é o mesmo e altera-se substancialmente as condições. Porque se um foi um ano normal, o outro foi um ano absolutamente extraordinário e anormal. E, portanto, é isso que está em causa. E, portanto, o que o Governo deveria fazer, do nosso ponto de vista, o Governo teve várias hipóteses aqui de atuar. A primeira era ter feito estas medidas, ter tomado estas medidas como tomou outras. Estava resolvido. Não havia problema nenhum. A segunda era, perante a apreciação parlamentar, ter percebido que, havendo estas injustiças sociais, fazia sentido juntar-se a um consenso e ter participado na especialidade desse trabalho de forma construtiva, para que, agora, nós estivéssemos só a discutir quando é que as pessoas iam receber. Porque era isso que, efetivamente, faria sentido. No final, aprovado, promulgado, tem direito de recorrer ao Tribunal Constitucional. Mas os portugueses também têm direito de avaliar politicamente essa atitude do Governo. Quando está em causa ou que está em causa, o Governo recorrer para o Tribunal Constitucional, quando já várias vezes o Partido Socialista aqui aprovou leis que aumentaram a despesa, não vale o argumento da Lei Travão. Vale mesmo o argumento da birra do Partido Socialista. Depois, outras questões, ou outra questão ainda na área social, porque, obviamente, o tempo já não é muito. Senhora Ministra, a questão, estamos na altura da atualização dos acordos de cooperação com as instituições do setor social. O que queria perguntar, é normalmente por esta altura, se este ano a atualização do valor desses apoios vai cobrir o aumento da retribuição mínima garantida e, portanto, se vai permitir que as instituições do setor social mantenham, do ponto de vista da tesouraria, que já é aflitiva, pelo menos as condições para suportar aquilo que, do ponto de vista dos seus custos como pessoal, tem, como sabemos, uma porcentagem muito grande. Sr. Presidente, eu sei que terminou, não é? Na segunda parte. Terminou mesmo, Sr. Deputado. Destinarei o Sr. Ministro da Economia. Muito obrigado. Terminou, inclusive a tolerância. Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminou, muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim sendo, dou a palavra ao Sr. Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu ia agradecer ao Sr. Deputado João Almeida, mas não sei muito bem o que é que ia de agradecer, porque desceu mais considerações do que propriamente dirigir-me perguntas. Mas diria só duas ou três coisas que são importantes e que se retiram desta intervenção, que foi uma intervenção de fundo. A primeira coisa é que o Sr. Deputado reconheceu que, efetivamente, a apreciação parlamentar está aqui feita e a alteração do Decreto-Lei do Governo determina um aumento de despesa. Foi isso que o Sr. Deputado reconheceu. É que, em resultado dessa alteração, há um aumento de despesa. Que o Sr. Deputado desvalorizou e disse mesmo que, se calhar, aqui não fazia sentido invocar a Lei Travão. Mas o Sr. Deputado reconheceu, efetivamente, que aumenta a despesa e que, portanto, viola a Lei Travão. É uma primeira nota importante a retirar da sua intervenção. A segunda nota importante a retirar da sua intervenção é que o Sr. Deputado também reiterou aqui algo que já foi dito por outros deputados nas intervenções anteriores. Ou seja, que, na verdade, a intenção da Assembleia da República não foi estabelecer que o cálculo do apoio a atribuir aos trabalhadores independentes se faça em função da sua faturação, mas exclusivamente em função da remuneração relevante para cálculo de apoios. E isso também é importante. Percebemos agora que houve aqui, na parte do trabalho fino de redação por parte da Assembleia da República, um equívoco que agora está aqui esclarecido e que havemos de ver se a Assembleia da República está disponível para o esclarecer de maneira a podermos também executar com rapidez, ainda que em violação da Constituição, a lei que a Assembleia aprovou. Queria dizer, aliás, o seguinte, só para ultrapassar também uma das questões que o Sr. Deputado fez aqui. Não está em causa ser uma questão de regime contributivo ou não contributivo. É verdade que todos estes apoios estão a ser pagos pelo Orçamento de Estado à Segurança Social. Mas há uma coisa que é muito importante. é que os portugueses têm que saber que o seu esforço de contribuições para a Segurança Social tem uma correspondência naquilo que depois são os benefícios que a Segurança Social lhes atribui. E na verdade, sem o esclarecimento que o Sr. Deputado e outros aqui fizeram, aquilo que se verificaria era dois trabalhadores com um nível de remuneração mensualizada, digamos assim, de receitas durante um determinado ano, idêntico, mas com remunerações relevantes para cálculos das prejeções muito diferentes, um a pagar 30 euros, outro a pagar 100, iriam receber o mesmo apoio. E aqui a questão é, a preservação do caráter contributivo da nossa Segurança Social implica que as pessoas saibam que quando contribuem isso tem um impacto na forma como depois são apoiados pela Segurança Social. E é isso que é importante preservar, se queremos preservar, a importância, o valor que as pessoas dão à sua carreira contributiva. E era isso que estava a ser posto em causa na redação que a Assembleia da República adotou e que ainda bem que agora aqui reconheceu o Sr. Deputado e muitos outros deles que não querem alterar essa regra e que, portanto, deve ser a alteração interpretada no sentido de manter os esquemas de cálculo tradicionais da Segurança Social. E é isto que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Ministra. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, queria só também completar aqui a resposta relativamente à questão da atualização dos Acostos de Cooperação, que foi a pergunta que também foi colocada. Como sabe, nós neste momento estamos a trabalhar para a revisão do próprio Pacto de Cooperação Global. O Pacto de Cooperação tem mais de duas décadas e estamos neste momento a rever o Pacto de Cooperação até com os novos desafios que nós temos do ponto de vista demográfico, seja da requalificação, seja de novas respostas e novos equipamentos sociais para as várias dimensões da demografia, seja para as respostas de apoio à infância, seja de apoio ao envelhecimento. Respondendo diretamente ao que perguntou, a nossa preocupação tem sido, como sabe, nos últimos anos e concretamente no ano de 2020, uma grande preocupação de apoiar as instituições para fazerem face à pandemia e têm sido parceiros fundamentais na resposta ao terreno e às populações que mais precisam. Nós temos feito atualizações extraordinárias precisamente para responder ao momento que vivemos. A nota só em título comparativo desde 2015 houve cerca de mais de 330 milhões de euros de reforço dos acordos de cooperação, o triplo do que terá acontecido entre 2011 e 2015. E o nosso compromisso é total de este ano, também mais uma vez, fazer refletir o impacto do aumento do salário mínimo, que é um compromisso nosso também de prioridade à valorização dos salários e também de fazer repercutir em sede da revisão dos acordos de cooperação. E aí